Uma nova paciente do médico Denis Furtado, responsável pelo procedimento estético que causou a morte de uma bancária no Rio de Janeiro, procurou a polícia. Ela disse que também teve complicações após aplicar o Metacril e que o médico e a mãe dele ofereceram até um emprego para que o caso não fosse divulgado. Uma nova vítima passou mais de duas horas prestando depoimento. Ela contou que pagou 12 mil reais para aplicar a substância conhecida como Metacril no bumbum ano passado. Uma semana depois, teve complicações. O médico e a mãe teriam feito de tudo para evitar um escândalo. Ele falou que ia me oferecer o produto de graça. Estou abrindo um consultório, a gente está abrindo, vou te colocar para trabalhar lá. Vai ser muito melhor para você, você merece. Um médico sem consultório. Esse é o relato de mulheres que procuravam Denis Furtado para a realização de procedimentos estéticos. Vanessa trabalhou com ele por quatro meses e confirma. Ele mandava o endereço de uma clínica lá no lago e aí no dia ele mandava para a pessoa assim, olha, a gente está passando por uma reforma, estamos com umas mudanças, vamos atender um endereço temporário. Versão confirmada pela Thaís, que fez o procedimento para aumentar os glúteos em julho do ano passado. Eu cheguei lá, eu achei muito estranho porque era uma casa muito empoeirada, tinha até cachorro. Thaís pagou 14 mil e 500 reais pelo procedimento, mas depois descobriu que o médico não usou o produto combinado. Ele colocou um produto muito inferior, eu vou ter que retirar esse produto e colocar novamente. A mistura de produtos é justamente uma das investigações da polícia na morte de Lilian Calisto, de 46 anos. Ela foi atendida na cobertura do médico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Após a aplicação da substância Metacril, Lilian passou mal, teve quatro paradas cardiorrespiratórias e morreu. O laudo sobre a morte de Lilian ainda não saiu. O resultado vai confirmar se a morte foi provocada apenas pelo uso do Metacril ou se ele foi misturado a uma outra substância. Diversas pacientes estão prestando depoimento sobre a atuação do médico. Uma delas que pediu para não ser identificada, disse que chegou a pagar 18 mil reais. Mas desistiu quando soube que não seria atendida em um hospital. Uma relatou aqui que desistiu do procedimento e não houve a devolução da quantia e hoje foi feito um registro de apropriação em débita. A namorada e secretária do médico, Renata Fernandes, a única presa até o momento, foi transferida para um presídio. Denis não tinha registro para trabalhar no Rio de Janeiro. Em Brasília, Denis responde a um processo ético-profissional e chegou a ter o registro profissional suspenso, mas conseguiu reverter a decisão na Justiça. O médico tem pelo menos 15 ocorrências policiais contra ele. Chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi solto. Bem, a delegada que investiga o caso conversou com a advogada do médico para que ele se entregue. A Michele Rosa está na delegacia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Michele, um bom dia para você. A negociação já teve algum avanço? Bom dia, bom dia a todos. Essa negociação aconteceu até tarde da madrugada de ontem para hoje. Houve sim uma tentativa de negociar a rendição do médico, mas não teve nenhum avanço. Pelo contrário, ainda não foi divulgado quando e nem onde o médico vai se entregar. A expectativa é que ele esteja aqui no Rio ou em Brasília, onde morava. Só lembrando que a polícia ofereceu aí uma recompensa de mil reais para quem tiver informações sobre o paradeiro do médico e da mãe dele também. O Conselho Regional de Medicina aqui do Rio informou agora cedo que vai notificar, vai enviar um pedido ao Conselho Federal para que o CRM do médico seja suspenso de uma vez por todas. A advogada, ontem, durante uma entrevista coletiva em Brasília, ela se posicionou também sobre a morte da bancária. Disse que não houve uma omissão de socorro e, pelo contrário, o médico foi impedido de acompanhar o procedimento enquanto ele buscava socorro para a vítima. Vamos ouvir o que ela diz assim. O desejo dele, inclusive, era permanecer no hospital e, segundo a informação que ele me passou nesse momento, o hospital não permitiu. O desejo não é estar foragido. Mas eu não vou trazer, eu não vou informar, eu não vou informar um local e um horário específico nesse momento. A defesa vai tratar isso com a polícia. Obrigado. 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 Obrigado.